Para mais de 60% dos brasileiros, não será uma gripezinha, não será nada. É que o vírus é igual uma chuva, vem e você vai se molhar, você não vai morrer afogado. Em alguns casos, lamentavelmente, já virá afogamento. 70% aproximadamente das pessoas serão infectadas pelo vídeo, é uma realidade, não precisa se apavorar. Todo mundo diz, é quase unanimidade, que 60% dos brasileiros já foram ou serão infectados. E a partir desse momento, é que nós podemos praticamente dizer que ficamos livres do vírus ter visto esse percentual grande de pessoas e ter conseguido um anticorpos. Mas uma verdade é que ninguém contesta, né? De 60 a 70% da população vai ser infectado, ninguém contesta. Repito, o vírus, não temos dúvida que eu quero dizer, vai atingir pelo menos 70% da população. O vírus vai atingir no mínimo 70% da população. Isso é fato, isso ninguém discute. Você está atrasando que o vírus pegue você, porque não adianta que vai pegar. 70% vai se contagiar. Você sabe disso? Se o mínimo 70% vai pegar. Todo mundo acha que, entendido isso aí, né? Que aproximadamente 70% das pessoas vão se contaminar. A epidemia termina quando uma boa parte da população está infectada e não tem sintoma nenhum. É assim que termina a epidemia. Nós devíamos buscar mais rapidamente o que chamamos de imunidade de rebanho. Então nós temos seis meses para desenvolver a imunidade coletiva e de rebanho. Temos que imaginar que a questão da imunidade de rebanho está sendo adquirida. Todos eles morrem pelo menos 70% da população vai ser infectado. O mínimo de óculos caiu vertiginosamente. Mas eu espero que ele continue assim. Esse sinal seria um sinal que você vai atingir a careta imunidade de rebanho. A pressa da vacina não se justifica. Então a ideia de imunidade de rebanho foi uma ideia lá, difundida lá, logo no início. Dizendo, olha, não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacina, nada disso.